Bem-vindos ao Cristiano Ronaldo Futebol Clube, um time onde só existe um jogador que nem precisa da bola. Uma equipe que se preocupa principalmente com o uniforme. O Pelé dizia que existiam duas pessoas, ou existem duas pessoas. Um é o Edson, o outro é o Pelé. Você também separa as coisas dessa maneira? Será que tem um Cristiano Ronaldo dentro de campo, um Cristiano e outro fora, para aguentar isso tudo, essa pressão? Eu sou sempre a mesma pessoa. Dependendo de estar dentro de campo ou fora, eu tento levar as coisas da maneira que eu acho que são certas. Errando ou não, é assim que temos que fazer na vida. Temos que, como toda a gente, cometem os nossos erros, mas é sempre assim que evoluímos. Não opino da mesma opinião a 100%. Ele se calhar tem as suas razões. Mas eu tento manter só uma personalidade e só um caráter e uma figura. Que é esta que vês dentro de campo e fora de campo. Você encontrou sua casa aqui em Madrid? Médio de gosto fantástica no Real. É o lugar que você sonhou estar sempre? Sim, como já referi algumas vezes, tudo na minha carreira aconteceu muito rápido. E vir para o Real Madrid também aconteceu muito rápido. Claro que as coisas têm corrido bem, tenho feito por isso. As minhas companhias têm-me ajudado bastante. E estou bastante feliz aqui. Gosto de Madrid, das pessoas, do futebol, que isso é o mais importante. E o ciclo que eu tive no Manchester já terminou. Fiquei muito contente, mas agora a minha nova casa é aqui no Real Madrid. E tudo aquilo que eu ganhei no Manchester quer ganhar aqui no Real também. No Brasil foi feita uma pesquisa, depois eu conto o resultado, mas eu quero saber a sua opinião. Quem é mais bonito, você ou o Cacá? Depende das opiniões, isso não é o mais importante. A pesquisa foi onde no Brasil? Ah, então o Cacá ganhou. Está brincado. Isso é relevante, não há problema. Somos grandes amigos, falamos muito. Espero que ele possa regressar o mais rápido possível, porque faz muita falta dentro do campo. E é um ótimo companheiro, uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer nos últimos tempos. Cacá ganhou-me-se por uma margem muito pequena. Você quase ganhou dele no Brasil. Ah, mas ela é bonita, ela é bonita. Merece, merece. E o que você acha do meio do futebol? Se você acha um pouco machista ainda, porque você é uma pessoa que se cuida na aparência, apareceu a sua foto com as unhas, todo mundo já criticando. Você acha que o meio do futebol ainda é muito conservador? Ah, não estou nem aí. Como se diz no Brasil, não estou nem aí. Não, não me importo nem aquilo que as pessoas pensam no mim, aquilo que opinam. Para mim, isso não é importante. O mais importante para mim é fazer as coisas bem dentro do campo. Quando as coisas acontecem bem dentro do campo, as pessoas não têm moral para falar do que seja. E as coisas dentro do campo correm bem. Jogo bem, faço golos, estou num grande clube. As coisas quase sempre correm bem, por isso não tenho que estar preocupado do que os outros pensam. Você é muito amigo do Kaká, como você mesmo citou. Existe sempre essa proximidade grande de Portugal e Brasil. No entanto, quando as duas seleções entram em campo, parece que é um jogo especial, aquela rivalidade mais forte do que com as outras. Por que você avalia isso? Parece que são dois sentimentos opostos. É verdade. Como percebemos exemplos, muitos jogadores têm irmãos de outras equipas e quase nem se falam dentro do campo e se lutam-se num outro. Eu acho que dentro do campo, entre aspas, não há amigos. Cada um puxa para o seu lado, cada um quer ganhar, cada um quer puxar pela sua camisa. Por isso, é normal. Fora do campo, a relação é totalmente diferente. Já somos amigos, já fazemos uma vida normal. Mas é aí que está a competição. A competição faz com que assim seja. Mas é bom. É bom tanto para o futebol. Mas o Brasil é, como toda a gente sabe, um país irmão. Um país que Portugal dá-se bastante bem. E eu sou super amigo de muitos brasileiros. E por isso, a minha relação com o Brasil é fantástica. No Mundial, falou-se muito daquelas imagens suas olhando para o telão. Como é que é aquilo? Você olhava para você mesmo e as pessoas que te criticam por causa disso. Você se importa com isso? Como já disse, não. Quem critica é porque não tem espelho em casa. E por isso, é normal. As pessoas vivem a criticar uns outros. E quando só autovaliam, só vêm defeitos. Mas não estou preocupado com isso. Nunca tive. Por que quero estar agora? Agora você teve boas partidas pela seleção. Como é que você vê essa crítica também de Portugal? De você não se apresentar tão bem na seleção quanto nos clubes? Eu acho que as estatísticas faltam por si mesmo. Se as pessoas analisarem as minhas estatísticas na seleção e nos clubes, vão estar caladas. E aí E aí